Pode mandar ele botar as vendas? Pode? Vamos nessa, ó Bota as vendas, porque os dois põem as vendas agora Sem roubar Sem roubar, viu, Leide? Coloca direitinho Isso, bora Álvaro Leide, o que é isso aqui? Bota, bota Sem roubar, viu, seu Álvaro Estamos de olho em você, você é muito espacinho A gente quer os dois com as mãos pra aqui, ó A gente quer os dois com a mão aqui, ó Com a mão na mesa Com a mão na mesa Galera de casa, esse quadro que tá começando agora vai ser babado Prestem atenção Gradativamente, a gente vai pedindo pra tocar um de cada vez Os dois com a mão na mesa, por favor Vamos nessa? A gente pode pegar o primeiro objeto? Ai, que vontade de tocar o objeto Nosso primeiro objeto Tchan, 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 tchan Se for um rato, sabe o que é Mão pra cima, gente Mão pra cima Assim, não, na mesa Estenda a mão na mesa Estenda a mão na mesa Nossa, tá dando pra pegar nosso primeiro objeto A galera tá vindo em casa, o que é? O que que é? O nosso primeiro objeto? Calma Calma Fala aqui no ponto, galera É um objeto assim É um negócio que você vê cotidianamente Entendeu? Talvez não descinta a mão É, não, sem olhar Sem olhar Sem olhar, as mãos na mesa Calma Eu quero que você abra a mão Eu quero que os dois abram a mão Os dois, cada um Isso, isso Leide, vai primeiro, Leide Deixa a Leide primeiro Vai cadê, estenda a mão? Não, a Leide vai primeiro Estenda a mão, Leide Sem olhar, viu? Se obra, tudo ali você Eu não tô olhando, não Tô cega Leide, o que é isso? Você consegue identificar, Leide? Uma barata Uma barata Não, não, não Não, não Calma Calma É uma barata Não é não, Leide Cadê? Bora no Alvaro agora Vamos ver se ele adivinha Não pode botar Alvaro, abre a mão Tá vivo, é Leide? Abre a mão Viva Abra a mão Não, não Tem que abrir a mão Tem que abrir a mão Vai, Alvaro Não é uma barata não, menino Bota, bota, bota Vem cá, me dá a mão, amigo Vai, vai Oi Vai Aí ele vai botar na mesa E você pega Você toca Tá, cadê? Calma, agora não Calma 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 Vai, Alvaro Cadê? É só o primeiro Ainda tem mais cinco Ai, eu tô com medo Ai Ai, peraí Calma Não, não pode tirar a cena não Não pode tirar a cena não Você é você, Leide Dá a mão pra mim Ó Cadê? Ai Vai Ai, bota, bota, bota Bota Bota, bota, bota Ai, cadê? Segura a mão Para a mão parada Deixa a mão parada Luiz Amel tá aí Bota a sua cabecinha Chega, quer mais brincadeira Não, não, não Falta saúde Calma Realizaram aqui Foi, 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 foi Amel Ai Tô me grudando Tá bom no último agora Fica aí Leide é corajosa Leide tá aí Leide é corajosa Peraí Leide tá mais corajosa Vai, Álvaro Também já levou facada Vamos agora O próximo objeto Era um pinto Era o que era Álvaro tá muito mole, velho É, amigo É Minha mãe falava Minha mãe falava bem assim Quando eu era criança Você é o homem ou o rato Eu falava um rato Calma, a mulher tá chegando Esse objeto Ó, a gente tem que ficar parada Com as mãos As mãos na mesa Pra galera de casa ver Subindo de condomínio A galera de casa ver Galera de casa Primeiro mostra pra galera aí Mostra aí pra galera Qual é o objeto Um objeto Mostra pra galera Que boa Tranquilo Ui, eu tô passando mal Bota ali do lado da Leide A gente vai pedir pra ela tirar a venda Pra ela ver Eu quero que passe a mão primeiro Passa a mão, Leide, do lado Pra cá? Não, é o outro lado, Leide Outro lado Isso Do ladinho, do ladinho Do ladinho Uma cobra Uma cobra Álvaro, olha pro teu lado Ai, ai, meu Deus Sente Sente Ai, meu Deus Uma cobra Tira a venda agora Tira a venda, Leide Ai, meu Deus do céu Eu vou cagar Ai, eu vou me cagar, amiga Eu vou me cagar, minha Tá bom, tá bom, tá bom É o nosso animal de estimação É o nosso animal de estimação, né? Esse aqui Esse aqui É o nosso animal de estimação Onde é que fia é isso? Amigo, você quer uma água? Meu Deus Quer uma água, Leide? Eu quero minha família Meu Deus Amigo, tu se cagar me botar no teu pescoço? Ai, Leide, quem tá no meu pescoço? Bota ela no pescoço dele? Bota ela no pescoço da Leide Vai, Leide Você já vai com facada aí Esse aqui é o nosso biólogo, André Maia Encontre esse negócio daqui Eu vou pra casa Essas cobras, né, André? São todas criadas em cativeiros Pirei pra galera São animais Pirou daqui, inferno São animais legalizados, né? Oriundo de... Oriundo de criadores legalizados Animais autorizados pelo Ibama E essa aqui é Timão Oh, Timão é tão foco Deixa eu pegar no Timão Timão dá pra passear, Álvaro Levar pra peste e chove Ela só fica apertando assim Deixa eu levantar Ah, eu quebrassei o braço Você vê o bem dela cair Vai lá, me bota Olha, gente Meu Deus Ah, gente É nosso animal de estimação Olha, Leide Pega aqui nela, Leide Aqui, olha Salma a mão, salma a mão Bota no pescoço Leide Pra quem já encarou uma facada Essa cobra não é nada Mostra pra Álvaro agora como é que faz Leide vai mostrar pra Álvaro agora como é que faz Vai lá, Leide Confia, confia Ai, moço Meu Deus do céu, Jeová Vai, Leide Pra se familiarizar Pra se familiarizar A Lisa, Leide Ai, moço Jesus, meu Pai, Leide Olha isso Tá vindo, Leide Agora, Álvaro ali Meu Deus do céu, gente Ele tá lá dentro do banheiro Se trancou dentro do banheiro Álvaro, pode voltar, amigo Tu trouxe a outra Aquela A caranguejeirazinha? Não, não A caranguejeira não Porque ela tava trocando de esqueleto justamente na hora que eu fui sair de casa Ela ia ser a boa Arrasou a caranguejeirazinha Amigo, muito, muito obrigado Muito obrigado Deixa eu testar aqui, André Arroba biólogo André Maia E é importante a gente saber que o seguinte Que a galera aí evita matar esses bichos Porque esses bichos não são animais Eles tão ali fazendo o papel dele dentro do meio ambiente natural São predadores de roedores Mas, na realidade, os ratos Eles são Podem causar muita doença pra gente E esse bicho aqui Ele consome esses ratos E a galera realmente Mata muito esses animais Porque não tem o conhecimento e a educação ambiental Sim André, parabéns Biólogo André Maia, Instagram aí Muito obrigado, amigo Por torpar Essa brincadeira foi ótima Mas fica aí Gente, a hora é muito meidrana